Derrara, o maior efeito de terror que Goiânia já viu Dia 2 de junho, na faculdade Alfredo Nasser, Unifam Com várias atrações exclusivas, como Travessa do Tranco, QG Zumbi By Zombie Walk, Dia C Mayhouse Zombie Club Resistência a Pokémon Live RPG, The Reborns of Challenge Derrara Quest, Mortal Kombat Onet com Shao Kahn Pinharagengar Alienware, Toca do Dragão Com realização do primeiro campeonato, Goiano de FIFA e Naruto Ultimate Ninja's Top Cada campeonato terá como premiação Playstation 3 Vários concursos, terraramente premiados Mister Horror, Me Socorre Campeonato de Mortal Kombat Onet de Pokémon E Campeonato de Ludes Mansion Dark Moon Além de bilhares de outras atrações Prepare sua fantasia, trete seus pesadelos E não perca o Terrara por nada Música 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 Amém.